E tamo de volta com mais Total War Troy Pessoas, é o seguinte É o seguinte, meus nobres Meus nobres inscritinhos maravilhosos Eu acho que eu vou ser atacado aqui Eu acho que eu vou desfazer esse cerco aqui Eu vou sair Sai Opa, pera aí Sai do cerco aqui, desfaz Por quê? O Agamemnon vai receber reforços daqui de Argus Eu vou morrer Eu vou morrer aqui Deixa eu fazer uma emboscada aqui Pra pegar o cara E vamos passar o turno Nenhum aliado optou por se envolver Olha só O cara declarou guerra contra a gente Esses malucos aqui, eu vou acabar com eles Olha só, mais guerra Tá bom Emboscada frustrada Ok Ok, perdemos a emboscada Vamos lá, vamos pra cá Vamos vir pra cá Depois pra cá A gente vai precisar de muito bronze Pra conseguir acabar com os nossos inimigos aqui Vamos lá, Corinto Destrói Corinto O bronze que a gente vai precisar Eu já sei onde a gente pega Que é naquela ilha Não deixe nenhum lugar para esconder Memnon de Ethiopia Com mim, men Ah, não sei se eu destruo Micenas Eu acho que tem como quebrar Micenas na porrada Não tem? Não sei se seria uma boa ideia destruir Micenas agora Vamos tomar essa região aqui de Driops Ah lá, maluco Todo bronze só pra mim Hehehe Ó, vai Digimon Caraca, o escudo do Digimon é bonito É um escudo azul bonitão com sol Muito foda Boa Vamos pegar almas Espíritos para pira O Digimon tá com cão, né? Tá com Cerbero do lado dele Vamos pegar Ataque corpo a corpo Eu vou falar de novo Esse jogo me incomoda profundamente Quando ele coloca deuses Olimpianos Como deuses da Etiópia Tipo assim Seria muito mais legal Se a gente tivesse deuses Egípcios no lugar dos deuses da Etiópia, né? Vamos recrutar esse cara aqui O Porrete Ah, beleza A gente tem uma facção poderosa agora Eu poderia recrutar esse Rupxu Como espadachim Quer dizer Clava, né? Vamos recrutar ele Vamos fazer um exército mais ou menos A gente não tem condições de ter um exército poderosíssimo Mas a gente definitivamente tem condições de ter um exército meia boca Tudo aqui é cidade Argos Micena Tirinto Eu vou destruir Trezena Vamos lá Eu tenho que destruir Trezena Porque é uma cidade pequena Vamos lá Vitória incontestável Caramba, o maluco não tem nem condições de lutar Coitado, mano Vamos lá O cara não tem nem condições Beleza, acabamos com a cidade Perfeito Facção destruída Trezena Vamos vir pra esse lado aqui E a gente vai atacar os nossos inimigos no próximo turno Vamos melhorar isso aqui Os escritos egípcios, né? Eu podia pegar isso aqui que é um bônus de escudo Eu podia pegar Vamos pegar isso aqui Custódia dos Contos de Combate Parece ser útil Vamos construir Agora o negócio é o seguinte Eu tô me regenerando bem aqui Vamos dar Fortify aqui Não dá pra atacar nenhuma cidade por enquanto, né? Melhoria de Horda pro Digimon Digitais Digimon são campeões Vamos dar upgrade aqui no Digimon, tadinho Vamos lá Vamos lá 22 mil Eu podia pegar isso aqui Matadores e dones Isso aqui vai ajudar pra caramba Mas acho que eu vou descer aqui E continuar pegando isso aqui Que vai ser muito melhor Esses bônus aqui são muito legais, cara Eu vou destruir essa cidade aqui Vai nessa, maluco Ah Vamos pegar Poseidon como Deus, né? Eu tinha me esquecido disso Ou a gente vai Vamos andar primeiro Vamos andar primeiro Quando a gente chegar aqui em Meporia A gente A gente pega Poseidon como Deus Por enquanto a gente faz outra coisa Poseidon vai ser Muito bom pra gente aqui Ahn Estein falou não tamo em guerra Cadê o Agamemnon? Agamemnon foi embora? Ih, foi embora? Ah, tá aqui nojento Vamos fazer um cerco contra ele Se for só dois exércitos A gente ganha isso aqui Agora eu vou realmente fazer um cerco Se for só dois exércitos É nosso Ahn Deixa eu ver Argos Argos não tem uma cidade boa Ahn Deixa eu ver Vamos fazer um cerco aqui em Argos Eu vou fazer um cerco aqui Porque desse jeito eu garanto que ninguém vai nos atar Ih Vamos saquear Argos Ai, ai Vamos lá Não tinha soldado defendendo a cidade, cara Tava tudo nível baixo Beleza, culto com Atena subiu Ótimo Eu não posso recrutar unidades espirituais Porque o cachorro Ah, eu posso sim Deixa eu mandar embora esse gigante Vamos lá Vou contratar mais um gigante Vai levar um turno O Menon tá recrutando ali Enquanto isso a gente só segura aqui, mano Ah, Agamemnon Ah, Agamemnon Você vai apanhar, Agamemnon Perguntas inspiradas Com muita gente aqui Ele quer bronze Não vou fazer mais acordo com quem é mais fraco do que eu, não Tô cansado Ahn, vamos ver aqui Eu tô bem forte aqui Vamos só passar o turno agora Como é que tá a facção do Ajax? A gente tá ganhando as escaramuças contra ele A gente tá arregaçando ele, mano Vamos lá Aê, Salamina nos atacou Vamos reduzir a vida do Agamemnon E vamos lá Vitória, Cardimena Não, vai ser uma vitória Vamos pegar a armadura dos deuses Que é muito melhor E vamos lá E... Vamos lá Let's go Let's go Ficar bem aqui na frente Mano, eu vou meter flechada aqui Eu vou meter flechada Olha essa unidade Rigoroso, Bórias Essa unidade é perigosa Agamemnon tá com metade da vida Eu acho que dá pra matar ele Os marinheiros de Salamina Podem dar trabalho pras carruagens Mas os nossos arqueiros vão fazer um estrago primeiro aqui Nossos arqueiros vão matar todo mundo Dano de dano perfurante Dano de projéteis No que eles se aproximarem Vai morrer todo mundo no caminho Eu queria matar aqueles centauros ali Mas vai dar trabalho Vamos lá Eu queria muito matar aqueles caras ali Mas meio que não vai dar Já tá no range? Já tá no range Vamos lá, vamos buffar aqui Buffa os arqueiros aqui Com aumento de dano de... Perfuração Que vai ajudar mais Será que eu consigo matar o Agamemnon aqui? Se eu conseguir matar o Agamemnon Na snipada aqui Vai acabar com esse maluco aqui Ó, ele tá vindo pra cima Mas ele tá tomando flechada Vem, Agamemnon Vem, trouxa Vamos mandar a carruagem aqui Vamos lá, medias Manda todo mundo pra cá O Agamemnon tá fraco Fraco Vamos passar por aqui com a carruagem Atropela geral Ir pra cá, dar a volta A gente tá ganhando aqui Vamos charjar aqui Faz aquele charge bolado O que eu vou é mandar esses caras virem pra cá Agora desce aqui com a carruagem Se a gente não usar a carruagem desse jeito A gente vai perder Beleza Ganhamos aqui A troca aqui Vamos vir pra cá Ataca aqui Maluco Carruagens Carruagens Não pode perder os arqueiros Não Pô, o Agamemnon morreu Conseguimos Carruagens Preparados For Ethiopia Sangue Science No No Mente A star The dawn Will find your healing Ghost Soldier Supreme Spirit You A chance I hear only fear Ultras Exactly So Right Ae Tá morrendo tudo Aqueles momentos de tensão Mas a gente tá conseguindo aqui Tamo lá Vamos vir pra cá Nossa cara Como que esses espadachinhos vieram parar aqui nesse lugar aqui Ah, vamos vir aqui Vamos vir aqui Aquele cara, ele não vai morrer Vamos buffar esses caras aqui pra ninguém morrer também Enquanto a gente pega esses malucos aqui na porrada E destrói esses caras aqui com a carruagem Vamos lá Morreu, inimigo fraco, cara Marinheiro de salamina Atropela também Pronto, acabou Acabou Acabou, doido Atira aqui Fica aqui todo mundo Informação Fundeiros lóricos Ataca aqui todo mundo Caramba, que doideira, velho Colocamos pra correr os caras ali do... Os centauros ali do Borias Esse cara não foge não São só dois merda aqui Dois merdinhas lutando aqui Ninguém vai embora Agora a gente consegue matar os caras aqui Vamos vir pra cá com o nosso exército aqui Porque senão a gente tá ferrado O negócio é ir pra cima aqui Porque os centauros não vão deixar a gente viver Os nossos espartanos estão em berserk Não tem o que fazer Ah lá, mano Olha que animação porca De charge de lanceiro Os espartanos só vão parar Quando tiver todo mundo morto, cara Vamos lá Vamos atirar lá Vamos vir aqui com esses caras aqui Meu amigo Eu preciso acabar com aqueles arqueiros lá É o único jeito de ganhar essa batalha Ou meter flechada aqui Aqui a gente ganha Fácil Mas tem um problema maior aqui Beleza, eles viram nossas unidades escondidas Vamos chargear aqui Que é a melhor coisa que a gente faz Mesmo a gente sabendo que vai perder Não tem muito o que fazer aqui Vamos lá, atacar a lança aqui Pronto, tá morrendo tudo Os caras não aguentam trocar com os agueiros Ganhamos a batalha Ah Ah, não acredito nisso Olha Eu perdi os dois mediais Que lutaram super bem Mas valeu a pena Vamos receber os caras aqui pra se curar Ok Menos manutenção pra todo mundo Isso fez a gente receber um dinheiro bom, hein Ah O que que tem aqui? Um exército fraquíssimo Destruímos aqui Quebra Quebra na porrada Pronto Agora deixa eu ver Olha, tem mais uma cidade aqui dos caras Melos E eu posso recrutar arpias Arpias são interessantes Arpias são uma unidade que eu gostaria de ter Vou recrutar mais uma carruagem nesse exército aqui Pronto Duas carruagens por exército É uma parada legal 56 de 60 unidades Ai, ai, ai Vamos lá Exército desse cara aqui Do baquê, não sei o que lá Vamos tomar a cidade Vai morrer Nossa Minhas unidades espirituais não vão morrer, não Pera aí, maluco Pera aí Junta um no outro aqui Vamos ver aqui Aí, agora sim Ah, morreu, cabeça de leão Beleza, nível de culto com Zeus Subiu bastante Zeus Zeus Aumenta a chance de emboscada Isso é muito útil This will be very useful to us Ah, vamos ver Junta aqui Eu não vou mais ficar usando essas unidades aqui ruins Vamos recrutar aqui um pessoal Pessoal do mal Uma galera Uma galera criminosa Deixa eu ver Eu vou recrutar esse maluco aqui, doido Pessoal que vem de Canaã É tudo louco É eles que eu quero Vamos lá É o pessoal de Canaã Que a gente precisa Espada Xim, cara Vamos lá É esses espada Xim Tudo louco da cabeça Ah, espada Xim Filisteu Eu não vou mais usar lanceiro, não Vamos usar uma linha de espada Xim só E é isso aí Cadê a cidade do Ajax? Acho que acabou, né? Ah, Salamina é aqui agora Olha isso, cara Capital de Salamina Maldito Ahn Qual que é o caminho mais rápido? É por aqui Do outro lado tem tipo muita montanha, né? Vamos destruir esses merda aqui Aqui tem centauros pra gente pegar Mas eu não quero Centauros são uma unidade que eu definitivamente não gostaria de ter Tendo carruagem no exército Centauros só serviria pra atrapalhar Quem tem carruagem E a gente não tá pegando facção Mais forte do que a nossa Então, whatever Vamos construir uma parada aqui Com o nosso Herói O grande Digimon Constrói isso aqui Doutor veterano Seja lá o que for isso Tem como recrutar a gente Não tem como recrutar o O cara De Efesto Vai levar um tempo Vai levar um turno Aparentemente É no próximo turno que a gente libera os nossos Companheiros titônicos Ótimo E a gente vai poder ter as unidades mais fortes do jogo De espadachins Pelo menos no exército do Menon Eu vou mandar embora esse Rupxu Provavelmente eu vou mandar embora Esse daqui E esse som Eu vou botar só espadachim Eu não vou ter mais espírito no meu exército É a era do mundo Dos campos elíseos acabou Eu só vou usar se for Martelo É gigante com martelo Tratado de paz Eles querem dinheiro Maluco Contra-proposta com vocês Deixa eu ver Não, eles vão querer dinheiro Eu vou ter que pagar? Sai fora Vocês tem que me pagar Pacto de não agressão Eu aceito Novo território Suza Perfeito Maluco Aumenta reforço nativa De territórios asiáticos É muito bom Talvez eu deva esperar um turno Pra recrutar Pra recrutar soldados de Suza Eu acho que eu vou esperar Só pra gente ganhar o bônus De nativos Essa cidade é minha Todo o ouro que tem nela também A facção do Ajax É a única facção perigosa Desse lado aqui Os espartanos estão extremamente fracos Agora a capital de Salamina É lá embaixo Vamos acabar com eles A quest da Vitória América Precisa de Cinco unidades de Shirdana Talvez eu consiga Talvez não Micenas Tem como destruir? Nossa Micenas Não tem ninguém aqui Que coisa horrível Cara Não tem ninguém aqui Vamos fazer o seguinte Cadê os servos do faraó Vamos pegar a unidade de Yerha Que a gente perdeu os Mejai Né? Nossos Mejai morreram E eu vou mandar embora Esses caras aqui Tchau Pronto Recruta Dois Esses arqueiros aqui Poderosos Deixa eu ver Acho que eu vou mandar o gigante embora Né? Ou o gigante fica? Vamos recrutar o Mejai Né? Precisamos do Mejai Não pode ficar sem o Mejai Ah, deixa eu ver Mais dano pra unidade com lança Unidade com espada é melhor, né? Eu vou usar unidade com espada A partir de agora Não tem essa não Ah, mais bronze Eu não vou ganhar bronze Se eu destruir essa cidade Porque eu já acabei de saquear ela, né? O jogo não me dá um bônus duplo Um bônus assim que eu destruí Ah, deixa eu ver Eu não tô construindo mais nada Vou embora O que é que tem aqui Nessa cidade? Olha só Vamos voltar pra construir uma parada aqui Melhorar a nossa horda Ou a gente melhora o culto com Poseidon Acho que o culto com Poseidon É mais importante Porque No que a gente tiver o bônus De recrutar Ciclope Quando eu fizer Ekatumbe Todos os deuses estão no mesmo nível, né? De culto Isso é legal pra caramba Quer dizer, só tem um deus que não tá Que é a Afrodite Afrodite acho que é Tem que ter relação diplomática, né? Não dá pra cultuar a Afrodite E tá em guerra ao mesmo tempo Ahn... Tá Assim que eu pegar essa tecnologia aqui Assim que eu pegar aqui Eu vou vir pra cá Vamos lá Vamos passar o turno Acho que eu vou vir aqui pra cima Vamos ver Vamos vir aqui pra cima A melhor coisa que a gente faz Destrói essa cidade aqui Pega a madeira que tem aqui Vamos lá Pedra por comida? Tá bom Aê, pronto Agora a gente pode recrutar os caras Vamos lá Pera aí Ahn... Simbolo... Não, pera aí Pera aí, pera aí Tem um bônus aqui de servo do faraó, né? Ahn... Alcance de movimento Vamos pegar tudo isso aqui Tudo isso aqui é bom Ao travar batalhas Os caras já começam cansados Isso aqui é muito bom, cara Mais alcance Todo mundo já começa cansado São bônus muito úteis Pros nossos exércitos Vamos lá Ahn... Vamos pegar... Eu vou pegar a aristia pra todo mundo Porque vai ajudar mais E o de carruagem seria interessante Uns bônus bem quebrados, assim E vamos lá Servos do faraó Tudo isso aqui aumenta em mais um O tanto que eu chamo de reforço Pronto Chamamos reforços de Susa Ahn... Cadê o meu exército do Menon? Menon, meu caro Ahn... Eu vou ter que mandar esse cara embora Adeus, Rupi Shu Vou ter que mandar esse cara embora E vou ter que recrutar aqui Umas unidades de Susa Olha, Ciclope, cara Ah... Ciclope, cara Agora eu posso ter um Ciclope Ahn... Baquecon Shu Não tem monstro no exército dele, né Vou mandar embora você Meu gigante E vou recrutar o Ciclope aqui Perfeito E vou recrutar também Ahn... Talvez Espadachim Talvez um Rupi Shu Pra quebrar os outros com a clava Vamos ver o que eu posso recrutar com esse cara aqui Ahn... Deixa eu ver... Mais um gigante Enquanto aqueles exércitos ali já tem tudo o que precisa Esses daqui vão precisar de gigante Vamos recrutar uns bodoqueiros aqui Um bodoqueiro tá bom De fato eu tenho que ter mais três unidades daqueles caras ali Vamos lá Putz, eu vou perder meu carinha aqui Se eu lutar com eles aqui de frente, né Vou perder meu... Meu maluco do cajado Vamos... Qualquer batalha faz a unidade inimiga começar cansada Isso aqui é interessante Comerciante disfarçado Ahn... Eu poderia fazer um cerco aqui Vamos fazer um cerco Eu vou... Eu não quero perder essa unidade, cara Protetor do cajado não, velho Ahn... Ele é muito forte Eu não vou fazer o cerco agora, não Aqui tem umas arpias diabólicas Criatura do demônio Sai fora No que a gente destruir aqui Eu vou recrutar umas arpias diabólicas Eu vou mandar embora os agaieiros E recrutar arpias Nossa Salamina dominou o território aqui de baixo Olha isso A gente nunca vai acabar com os caras Eles nunca vão deixar de ser rivais Vamos vir aqui pra Pilos Que é a capital deles Esses caras causam dano São imune a flanco Se cura É classe média É sempre a classe média Que salva o país, né? Tô brincando Ahn... Vamos lá Fazer um cerco aqui Depois a gente invade esse lugar aqui O legado de Titônio Daqui a três turnos a gente recruta de novo aqui E a gente vai recrutar os mesmos carinhas Vamos passar Ahn... É impressão minha Ou o cara fugiu aqui? O cara deixou o povoado dele durante o cerco, cara Esses povoados que tem portas O inimigo pode abandonar durante o cerco Caramba, cara Que trouxa, velho Beleza Mais almas para a Pira E a gente ganhou a capacidade de recrutar Arpias, né? Ahn... Manda embora aqui Recruta Arpias aqui Pronto Agora sim Olha os monstros Um exército de monstros Só tem monstro no meu exército, cara Acho que eu vou mandar esse cara do cajado embora, doido Dano Ahn... Ele é melhor que a Arpia Vai ficar Se ele fosse pior do que a Arpia Eu mandava ir embora Vamos dar upgrade aqui No tamanho da Horda, né? Vamos lá, Menon Já dá pra tomar a cidade? Ahn... Já dá pra tomar a cidade perdendo pouca vida Vamos lá É, parece que o Ajax não vai querer lutar conosco Eu vou conseguir uma Vitara América e ele não vai lutar conosco Ahn... Pra cá, pra baixo Ó, Salamina tá aqui, ó É brincadeira, cara Toda hora eles trocam a capital dela pra... E a gente tem que ficar indo pra cima Engraçado É muito engraçado, velho É uma pena não poder teleportar com a minha facção de Horda, né? Ir pro lado que eu quiser do mapa, essas coisas Seria interessante Ahn... Deixa eu ver... Vou mandar esses lanceiros tudo embora Vamos lá Vai... Vai embora Ahn... Acho que eu vou recrutar uma Harpia Eu quero usar essas unidades voadoras E tem também uma unidade pra recrutar aqui Será que valeria a pena recrutar... Um porradeiro? Um Ciclope? Porradeiro e um Ciclope? Não, uma... Um gigante com martelo Esse povoado vai me dar visão da área Legal Não que isso vá valer de muito pra mim Olha... Valeu um pouquinho Ajudou um pouquinho ter a visão dessa área aqui Os espartanos estão quase destruídos Com essa brincadeira que a gente tá fazendo aqui De cercar eles Domínio do combate Menos tempo de reativação de técnicas Vamos pegar isso aqui Como é que tá o culto com o Poseidon? O Poseidon tá lá em cima A ponto da gente ter o Ciclopes, né? Vamos pegar a prece com ele Porque a prece com ele agora ajuda a nós a... A andar mais rápido com as carruagens, né? Entendente Cananita Mais defesa pra todo mundo do exército Talvez seja bom Pode a gente pegar isso aqui Renda por devastação Vamos pegar o Entendente Cananita Ajuda mais a facção a sobreviver Maluco Quanto tempo falta pra recrutar? Os carinhas lá Dois turnos pra recrutar o pessoal de Suza De novo Aqui já dá pra recrutar o pessoal da Etiópia Aqui tem Coldown Aqui dá pra recrutar Mas não vale a pena Esses espadachins são bem horrorosos Eu não achei que eu fosse fazer a vitória homérica Dessa facção tão fácil, não Vamos só passar o turno Olha só Declararam guerra contra a gente, covardes Ah lá Poseidon atendeu nossas preces Vamos lá Vamos pela água Pra onde eu vou? Destruir os nossos inimigos aqui? De Salamina? Vamos lá Talvez eu não chegue lá rápido o suficiente Mas eu acho que eu consigo matá-los Caso eu chegue Caso eu o faça Eu destruo eles Vamos ir devagar aqui Pra essa região aqui Vamos acabar com o Etis Que é essa região aqui deles Na próxima vez que eu chamar reforço Eu consigo pegar um bônus de mais dois Cara, eu vou te falar, maluco Toma essa cidade aqui É minha Tem que quebrar os espartanos no meio Separar essas terras aqui Das terras que eles possuem lá em Creta Deixa as terras que eles tem lá em Creta E acaba com eles nessas terras aqui E sobe aqui, né O maluco aqui é ousado Declarou guerra contra a gente Hum, acho que eu vou atrás do dinheiro ali Que é um recurso raro Vamos ver como é que a gente vai fazer isso Aliança de defesa Aliança militar Acesso militar Vamos lá Pronto Esses caras aqui são nossos amigos agora Vamos ver Aliança de defesa Ninguém quer Só alguns Deixa eu ver Heitor de Troia Tu quer, Heitor? Ele já tem aliança Mas não de defesa, né Acho que Heitor é vassalo Do pai Aí ele não aceita Provavelmente Hum Hum Eu não queria que demorasse tanto Pra recrutar as unidades, não Vamos passar o turno de novo Vamos lá Hum Parece que a gente vai ter uma bela batalha aqui, hein O turno Ah Nossa, cara Eu vou ter que lutar com esse maluco aqui Porque senão meu Corribantes vai morrer Deixa eu só ver uma parada aqui Vamos matar esses inimigos aqui em Alífera Eu quero muito esse dinheiro pra mim Aí Oi Tá bom Tá bom Não ganhei nem o dinheiro Não tinha nem ouro aqui Não tinha ouro Eu quero bronze, então O bronze que tem do outro lado vai ser meu, então Vamos lá Servos do faraó Vamos lá Suza Pronto Conseguimos Vamos mandar embora você e você Tchau Na real, peraí Vamos lá Você aqui, recruta Manda embora esse merdinha aqui Que ele é muito ruim Pronto De qualquer maneira A gente só precisa ter as unidades aqui Falta uma agora E a gente já tem 60 Daqui a três turnos A gente já vai ter as unidades que a gente tem Ou no próximo episódio, né Vamos tomar essa cidade aqui Vocês vão lutar com a gente no campo de batalha Vocês querendo ou não Ou a gente entra Deixa eu ver aqui como é que é o povoado deles Rapaz Vamos lutar com eles de igual pra igual Aê Vamos lá Olha Eu acho que o certo é vir pra cá Vamos pegar nossos arqueiros e vir cá pra frente O inimigo vai ser obrigado a A sair dali de dentro Os caras estão meio cansados A carruagem vai travar se a gente for pra cima aqui Ah lá, eles estão com a caçada selvagem Nossa, eles ativam na hora, cara Por que que a IA faz essas coisas, velho? Vamos lá Nossos arqueiros já estão matando todo mundo aqui na humilhação Não adianta ter escudo, irmão Não adianta Escudo não vai ajudar Escudo não ajuda vocês Vocês vão morrer Escudo não ajuda vocês contra gigante Gigante vai humilhar vocês aqui Ahn, vamos lá Vamos botar você e você aqui Você e você aqui Bota o Menon aqui Rufa aqui Gigante aqui Coribantes aqui Ataca aqui Nossa, é muita humilhação, cara E você pra cá E você pra cá Ataca veneno aqui Tanta esse maluco aqui Pra gente ganhar Joga veneno atrás aqui Olha as unidades, cara Olha essas unidades aqui, maluco Os caras são muito São muito foda essas unidades aqui Tudo que é unidade Mais egípcia ou asiática É maneira Vamos meter flechada aqui Beleza, já matamos o herói inimigo aqui Não sobrou nada Menon vem pra cá Estamos ganhando Os caras não estão tendo condições de tancar essas unidades aqui Eles estão voltando lá pra dentro, mas não vai dar certo não Eles vão perder Deixa eu vir pra cá pra fora com a carruagem Não vale a pena entrar aqui não A gente vai agarrar nas casas aqui E vai dar merda Vamos se aproximar um pouco aqui Dessa região aqui Avança pra cá Avança pra cá você Avança pra cá também como um grupo Avança devagar aqui Esses caras aqui não tem muito o que fazer Vamos vir aqui Enquanto isso a gente mete flechada aqui E os caras vão morrendo É muita humilhação, cara Rufa aqui Eu nem vou usar os coribantes Pra gente não morrer com eles Usar os coribantes aqui é morte Eles vão perder vida Taunta aqui Beleza, não deixa vir pra cima Estamos matando todo mundo aqui Então eu vou curar esses caras aqui Vamos usar uma cura aqui nos carinhas aqui Deve ter morrido um ou outro aqui no combate Beleza, aqui é nosso Usa o buff do faraó aqui Charge a coribantes Olha isso, maluco, o leão O leão com o escudo no braço Usa o rugido Usa o rugido Pronto, bota pra correr todo mundo Volta pra cá Continua em formação todo mundo aqui Atira, maluco Atira, maluco Atira, maluco Pronto Lança nas costas GG Humiliation, galera Beleza, conseguimos cercar os inimigos Aos poucos aqui Caramba, conseguimos fazer dessa batalha Uma bela batalha Vamos lá Ganhamos Cercamos os inimigos aqui com nossas unidades asiáticas Ó, ó Ó o Menon aqui Olhando Beleza, chargamos aqui GG, ganhamos Vamos só passar Vamos ser raro Aê Guerreiro e xirdana mataram bastante, hein Meu amigo Coribantes, cara Por que eu perderia os coribantes? Foi tão fácil Eu nunca vou entender por que o jogo faz isso com a gente O jogo fala Se você auto resolver, você vai perder sua melhor unidade Só pra gente poder lutar Não que os coribantes sejam a melhor unidade do exército Mas definitivamente Eu... Tem uns leão... Um leãozão foda aqui É maneiro Eles lutam até morrer Ai, minha tosse Bom, eu vou encerrar por aqui No próximo episódio a gente continua o avanço aqui do Digimon O navegador dos oceanos aqui E a gente vai chegar na ilha de Creta E a gente vai arregaçar tudo de novo De novo, né? Que a gente já destruiu Creta uma vez É isso, galera Obrigado por terem assistido E... Fui!